O distrito de Nova Estrela esteve em festa, onde aconteceu a 16ª festa do Esporte Clube Nova Estrela. A festa deu início no sábado. No domingo, a festa teve sequência, com almoço, música ao vivo e torneio de futebol com premiação em dinheiro. Torneio de futebol, onde será premiado um prêmio de 2 mil reais entre os ganhadores. E também tem o Veloterra. Depois do almoço, o bicho vai pegar na pista ali. O Velocross é a segunda etapa do estadual acontecendo aqui em Nova Estrela. E logo mais à noite, a partir das 20 horas, é o sorteio do grande prêmio. 13 mil reais. 10 mil reais para o primeiro lugar, para a cartela premiada o primeiro e dois prêmios de mil reais. E uma novidade para esse ano é os vendedores de cartela. Vamos dar um prêmio extra para os vendedores de cartela. Para aquele que vender a cartela premiada de 10 mil reais, vai ganhar mil reais também da Associação Esportiva Nova Estrela. Grande evento aqui, uma grande festa. Almoço aqui, o pessoal almoçando. Para nós, da Associação Esportiva Nova Estrela, é gratificante. Temos aqui que agradecer nossos patrocinadores, aquelas pessoas que contribuíram, acreditaram no evento. Também a organização da festa, né? O Elenor Monteiro, o Evandro, o Lelé, enfim, toda a equipe da Associação Esportiva Nova Estrela, o Haroldo, que contribuiu e trabalhou para que fosse realizado mais esse evento aqui no Distrito Nova Estrela, mais esse ano. Grande festa, a maior festa, eu acredito, do município de Olindimora, tirando a exposição, é aqui em Nova Estrela. Como já é tradição nas festas anteriores, o Distrito de Nova Estrela recebeu a segunda etapa do Velocross, onde os melhores pilotos do estado de Rondônia fez as suas máquinas roncar, na tarde de domingo, aqui no Distrito de Nova Estrela. É uma grande satisfação, em parceria com a Associação, poder realizar essa segunda etapa do campeonato aqui em Nova Estrela. É um prazer muito grande ter vocês, a imprensa, como parceiros, para divulgarem o evento e depois levarem todas as emoções que vocês estão sentindo de perto aqui hoje. O companheiro Edson, um grande amigo meu aí e tal, largou bem, larguei atrás dele, mas consegui manter o ritmo bom e consegui atrapassar ele. Graças a Deus deu tudo certo. Eu já tenho cinco anos já correndo, mas agora que eu vim com moto boa, e vamos treinando, treinando aí para cada dia melhorar mais. Parou alguém lá em cima. – Parou alguém lá em cima. – Parou aqui na… – Parou aqui na cima! – Parou ele lá em cima! Amém.